Vai! Às quatro da manhã, nove e o bagulho é tudo Bota a mão na criança, bota, �ota o tamanho do garoto Vai! Bota a mão na criança, bota, �ota o tamanho do garoto Se tu quer ficar comigo, novinha tu não se aconha Bota a mão no garoto, olha o tamanho da criança Bota a mão no garoto, olha o tamanho da criança A tropa tá capiru A tropa tá capiru A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Passu, 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 viru nela que ela gosta Passu, 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 viru nela que ela gosta Passu, 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 viru nela que ela gosta Vai colocar na pira vira 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 Às quatro da manhã, nove e o bagulho é tudo Bota a mão na criança, bota, ó o tamanho do garoto, pai Bota a mão na criança, bota, ó o tamanho do garoto Se tu quer ficar comigo, nove e a tu não se aconha Bota a mão no garoto, ó o tamanho da criança Bota a mão no garoto, ó o tamanho da criança Uh, 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 a tropa tá capiru Uh, 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 a tropa tá capiru, tá capiru, tá capiru, tá capiru A novinha não me quer, só porque eu vi da roça Passo, 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 piru nela que ela gosta Passo, 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 piru nela que ela gosta Passo, 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 piru nela que ela gosta Vai colocar na piroca, piroca, piroca atrás dela Vai colocar na piroca, piroca, piroca atrás dela Coloca, 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 coloca nela Funky, pra mim você é o mais pica danado